DJ Dom Eu fui sentindo o fim chegando E seu perfume acabando Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando Não sei se mudou a estação Sei que não é mais verão Tô deixando o nosso ninho Decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor Não tem mais doce a nossa flor Eu preciso de carinho É que seja um pouquinho Com você eu fui sentindo o fim chegando E seu perfume acabando Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando Não sei se mudou a estação Sei que não é mais verão Tô deixando o nosso ninho Decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor Não tem mais doce a nossa flor Eu preciso de carinho É que seja um pouquinho Não tem mais doce a nossa flor